E ensaia mais uma canção É difícil de falar, difícil fazer Corre por caminha, enche o terceiro Corre por caminha, pula na réus Se anda, peteca, pega, pega, pula, acorda Pula amarelinha, esconde, esconde, para e bola Brincadeiras divertidas, não dá pra esquecer Quero rolar, quero praça, quero espaço pra correr Pra patana balançar, lá no fundo mergulhar Na pradeira agitar, com o perimpa o que vai tocar Tem medo não, tem medo não O segredo da vida é você se comparar com alguém que tá pior que você Esse é o macete A minha mãe é mestra A minha mãe assiste esses programas que pobre ganha as coisas Só pra se sentir bem O pobre ganha uma geladeira, ela fala Tá vendo? A gente já tem O pobre ganha um armário Tá vendo? A gente já tem O pobre ganha uma TV 4K Isso aí também não precisa ter, isso é bobagem A nossa tituba atende A nossa tituba atende A nossa tituba atende